A depressão entre os idosos é mais comum do que a gente imagina e tem sido agravada com a pandemia. E olha, a gente tem que dar muita atenção a isso, porque pode causar outras doenças, não é, Zucateli? Com certeza, Salsa. Agora tem um método inovador, que está em estudo, aliás, aqui no Brasil, que pode ser um caminho muito interessante para um tratamento sem dor e sem medicamentos. Esta mulher de 67 anos passou quase um terço da vida fazendo tratamentos contra a depressão. Ela tomou diversos medicamentos. Nesses últimos 4,5, 5 anos para cá, teve uma piora de ficar sem energia, com muita angústia. A paciente que não pode ser identificada decidiu que era a hora de uma nova tentativa. Se inscreveu e foi voluntária da pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eles estudam o tratamento da depressão em idosos, com a estimulação magnética transcraniana. Uma técnica que já é aplicada e reconhecida pela comunidade científica internacional. Eles melhoram por volta de 50% a 60%. Então, você tem uma chance de melhora de 50% a 60%, que é muito parecida com o antidepressivo. Nesta simulação, mostramos como é feito o tratamento. Medidas e cálculos levam ao ponto exato que vai receber o estímulo. Depois, a máquina é aproximada da cabeça do paciente. A aplicação demora poucos minutos. Esse barulho que vocês estão escutando são os pulsos. Então, cada vez está saindo um pulso que penetra no cérebro. Então, passa a touca, passa o cabelo, passa o crânio. Está estimulando aquela área do cérebro, melhorando a depressão. A advogada percebeu a melhora da mãe depois do tratamento. A angústia diminuiu. Ela começou a ter mais energia para as atividades diárias, mais disposta. Uma técnica que pode ter vantagem sobre o uso de remédios, principalmente para pessoas mais velhas, ao evitar os efeitos colaterais que os medicamentos podem provocar. Paciente idoso, geralmente, toma muito remédio. Então, são pacientes que geralmente têm doenças crônicas. Quanto mais remédio você toma, você põe um remédio novo, você vai ter interação. Estimulação magnética não tem interação medicamentosa, né? Porque você está estimulando diretamente o cérebro. O estudo vai ser feito com um total de 108 pacientes, divididos em dois grupos. O que vai, de fato, receber os estímulos e outro o placebo, apenas uma simulação. São 20 sessões consecutivas e depois mais quatro, no intervalo de 15 dias cada uma. Um tratamento que leva aproximadamente três meses. Os voluntários são pessoas com mais de 60 anos e que ainda podem se inscrever pelo e-mail do Instituto. Esta enfermeira acompanhou de perto a luta do pai contra a depressão depois que se aposentou. Ele foi um dos 40 pacientes que já participaram da pesquisa. Ele passou a socializar muito mais com a gente, ele passou a curtir muito mais o meu filho. É uma outra pessoa, parece que está retomando a vida, sabe?